Essa é uma canção sobre a Coraline, ela é um amor, uma bonequinha Então galera, eu comecei a tocar ukulele esses dias, resolvi dar uma palhinha pra vocês Tá aqui a minha música que vai introduzir esse programa Então vamos lá, hein? O programa tá começando, não desliga não Te prometo muitas piadas e muita diversão Melhor do que Icaro Silva, não é mesmo? Pode falar a verdade Tá começando mais um papo animado aqui com o avião passando em cima da minha voz Porque estou gravando na casa da minha amiga Peço perdão a todos que tem que ouvir isso durante o programa inteiro Pixar devia ter cancelado aquela bendita, daquela animação chamada Aviões também Tá começando mais um papo animado hoje É mais um programa muito especial, assim como todos os outros, não é mesmo? Eu tô aqui com o meu amigo Léo Francisco Tudo bom? Gostou da minha música? Olha, gostei, lembrou muito daquele curta da Pixar, do Vulcão que se apaixona Pensei que você ia começar a cantar ele, mas você fez uma musiquinha especial pro nosso programa Muito legal, gostei bastante Até porque eu tô com medo do Spotify pegar, entendeu? Então é bom, já personalizada Tá querendo agora a carreira de cantor também, amigo? Já é ator, é youtuber, podcaster e agora você vai vir a cantor também? Ah, meu filho Pablo Vittar, entendeu? E Jão, que se preparem que eu vou chegar com o hit do verão E não estamos sozinhos no programa de hoje, não é mesmo? É mesmo, você reclamou que não queria convidado repetido E a gente trouxe um convidado inédito hoje aqui pro nosso podcast Quem que a gente trouxe, Alan? O nosso queridíssimo, ele que tem uma risada que parece um golfinho, não é mesmo? Amigo de Kéfera, amigo pessoal de Xuxa, Michael Santini E palmas pra ele Aê! Amei, amei Que botaram eu como amigo de Xuxa, adoro Íntima, olá pessoal que tá nos ouvindo, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, meninos Michael, fala um pouquinho, além de ser amigo da Xuxa, da Kéfera O que você mais faz? Conta pro pessoal que não te conhece aqui Ah, eu sou uma bichona, pisciana, com ascendente em câncer Eu faço muito drama Minha lua em leão, então de vez em quando eu sou metida Louca E, gente, eu sou ator, sou youtuber, tenho um canal no YouTube Também tenho um podcast, chamo Apocristina E tamo aí nas redes sociais entregando conteúdo Entregando besteira que a gente chama de conteúdo Entregando conteúdo que a gente chama de besteira E aí a gente vai, sendo feliz Você gosta de desenho animado, né, Michael? Pelo amor de Deus Ai, olha, mais um... Não, brincadeira, eu gosto de desenho bastante Já pensou? Eu odeio isso Ah, eu gosto mais ou menos Acho uma coisa meio fútil, acho que não precisa A louca, não? Adoro Quais que são os seus desenhos favoritos? Cita aí pra gente aí, pra gente conhecer um pouquinho mais o Michael Fã de animação Desenho animado? Então eu sou meio old school pra isso, sabe? Eu gosto dos desenhos mais antigos E alguns, por sorte minha, ganharam versões novas Eu gosto muito de He-Man Eu gosto muito de Carmen Sandiego Eu amo Carmen Sandiego Eu gostava muito de Pokémon Eu odiava Cavaleiros do Zodíacos Ah, entrou no time, então A gente já tem muito em comum aqui Eu e o Alan também não gostamos Jura? Jura 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 o programa, inclusive E desses desenhos mais novos Eu amo muito aquele do Avatar Lá que brinca com água, fogo Nananã É a lenda do Avatar Eu gosto muito Eu gosto muito desses mais adultos Assim, Simpson Family Guy Ah, esses com humor um pouco mais ácido, assim Digamos, eu gosto bastante Eu acho que desenho é muito bom É uma terapia, sabe? E cadê as princesas Disney? Eu tava aqui esperando uma Cinderela Sua, uma Branca de Deve Eu gosto muito das princesas Mas assim, da Disney, ó De Disney, o que eu mais gosto? É a Velha Fera Rei Leão Amo o Rei Leão Amo Aladdin Gosto muito de Aladdin Apesar de que eu não vi o live action de Aladdin ainda Você acredita? É o menos pior que foi lançado esse ano De todos Pois é, o do Rei Leão eu não gostei, por exemplo Ah, tá no meu time, então Gostei e não gostei É um filme muito lindo Muito bem produzido Mas os leões não têm expressão Eles parecem ator iniciante Que não tá entregando emoção Muito real, sabe? Ator da malhação do começo de carreira, né? É, por um lado real Que eles colocaram no desenho Essa cara de... Parece documentário da Discover Channel É incrível Mas o leão precisava ter expressão, gente Ele precisa botar emoção Senão fica um bicho normal Que não passa emoção Tá com uma voz lá Com emoção E o bicho com a cara parada Isso me incomodou demais, assim Eu achei que o Alan ia fazer algum comentário Criticando Porque o Alan gostou mais do Leveo Eu adorei o Rei Leão Mas eu não quero mais Ficar carregando esse hate De ser um dos únicos que gostou do remake, tá bom? Chega! Chega! Basta! Fica em paz, mano Fica em paz Acende a tua vela pro Scar Fica feliz Compra a tua pelúcia do bichinho lá Entendeu? Vai cantar Hakuna Matata E vai ser feliz Que é isso que importa Pelúcias horríveis Gente, aquele pumba Meu Deus Se eu acordo com um negócio desse no quarto Eu acho que eu morro Eu acho que ia ficar com medo também Os produtos do Rei Leão ficaram bem feinhos, né, minha gente? Mas a gente não vai falar sobre o Rei Leão Porque a gente já falou mal de Rei Leão Num podcast só sobre isso Se você não escutou, escute Alan, você quer falar das redes sociais agora Ou a gente começa com as notícias? O que que tu acha? Gente, siga a gente no arroba papo animado Que tem muita diversão Notícia e informação No arroba papo animado Tá bom? Agora vamos pras notícias Olha Solta a vinheta Gente, ela tá muito com leleia hoje Tá Eu vou ter que aguentar isso o programa inteiro, Michael Você não tem ideia Eu não consigo aprender um instrumento novo Que eu já saio tocando Vamos pras notícias Qual que é a primeira notícia, Léo? A gente vai falar um pouco sobre O Irmão do Jorel Que é uma série de animação brasileira Que ganhou um prêmio A famosa série de animação Irmão do Jorel Ganhou o prêmio de melhor série de animação Na 18ª edição Do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro Ele é o maior prêmio do audiovisual nacional Ele é tipo um Oscar do Brasil Pra quem não sabe A animação Irmão do Jorel Foi criada pelo Juliano Henrico E ela é produzida pela Copa Studios E ela concorreu com outras animações famosas Como Boris e Rufus Cupcake Dino Serviços Gerais O Show de Luna E Vivi Viravento Eu quero saber de vocês, meninos Se vocês acompanham O Irmão do Jorel Eu comecei a ver alguns primeiros episódios Da primeira temporada no Netflix Que tá disponível Mas o Cartoon Network Tá exibindo da primeira e terceira temporada Vocês gostam de Irmão do Jorel? Vocês assistem Irmão do Jorel? Eu gosto, mas eu vi poucos episódios Confesso Não vi muita coisa não Olha, apesar de muita gente Falar muito bem Eu não me interessei ainda Pra assistir a série Eu sei que eu devia Assim, às vezes aparece uma cena ou outra Na minha timeline do Instagram Ou do Facebook Mas eu confesso que eu não acompanho Muito assim Mas eu sei que muita gente ama Tanto que ela tá super premiada, né? Mas eu quero dizer que eu sou apaixonado Pela vovó Juju Que também é viciada em abacaxi Eu não sei se vocês gostam da personagem Qual que é o personagem favorito? O Alan falou que não assistiu ainda E você, Michael? Tem um personagem favorito Dos poucos episódios que você assistiu? Ah, tem, mas eu não lembro o nome Ah, eu não lembro Faz tempo que eu assisti a última vez Mas eu lembro que tinha um bichinho lá Que eu achei bem engraçado Eu gosto das duas vovó Tem a vovó Juju Que é a que fica falando Pra ele colocar um casaquinho Comer abacate E gosta da outra avó Que ela fica chupando um pirulito Pro episódio inteiro E o pirulito parece um cigarrinho Só que é um pirulito Porque cigarro não pode ser usado Em desenho animado, né, minha gente? Graças a Deus, né? Não é Vamos pra próxima notícia E se a gente fez um resumão De três novidades nos streamings Alan, fala você a primeira notícia A famosa série Que só o Léo conhece Chamada Família Radical Que foi a primeira série de animação Produzida pro Disney Channel Vai ganhar uma temporada inédita No serviço de streaming Disney Plus Que só vai chegar no Brasil Lá pro final do ano que vem Essa série Ela foi exibida Entre os anos 2001 e 2005 E também ganhou um filme pra TV Eu realmente nunca ouvi falar Dessa série Que série é essa, Léo? Por favor, esclarece isso pra gente Família Radical, gente Você assistia Disney Channel nessa época, Michael? Não Não lembro Ou se eu lembro Eu não sei Então, ó Esse é o meu problema Porque, por exemplo, assim Pode ser que eu tenha visto E aí saber que chamar Família Radical Aí já é uma exigência Da minha memória Minha memória também Não é muito boa Eu não lembro muito da história Eu só lembro mais Da fisionomia Dos personagens Que era uma mãe Um pai Dois irmãos Se eu não me engano Acho que tinha um bebê também Era aquele tipo de série Familiar do Disney Channel Que tinha estilo Vamos dizer assim Trazer um pouco pra atualidade Boa sorte, Charlie Não sei se fica mais fácil Pra vocês que estão nos ouvindo Lembradas Do mesmo estilo de série Ou as visões de Raven Ele tinha mais ou menos Esse estilo De série Era aqueles tipo Siticons de comédia Do Disney Channel O legal era Que ela era a primeira série De animação Que o Disney Channel Começou a produzir E lançou na sua programação Depois disso Vieram outras séries de sucesso Como Phineas e Furby A nova escola Como é que é o nome? Como é que é o nome, Léo? Phineas e Furby Phineas e Felps É isso? Que Phineas e Felps? Eu não falei Felps Quem é Furby? O Phineas e Fones Tá E o legal disso É que a gente tá vendo Que o serviço do Disney Plus Tá começando a trazer Coisas antigas Do canal Então pode ser Que a gente tenha Outras versões Ou então Novas temporadas De programas legais Que a gente assistia Quando jovem No Disney Channel Que podem voltar Na programação E ter novas temporadas Que é uma coisa Que o Netflix Vem fazendo bastante, né? Sim Ah, eu quero ver Outra temporada De 101 Dálmatas De Aladdin De A Pequena Sereia Que é Essas séries animadas Eu amava assistir No Disney Cruise Nossa, Cruze Ai, que saudade Todos os caras Muito bons A gente fala de Cruze A gente entrega um pouco a idade A dupla Que é demais Amigo Gente, era maravilhoso Gente, essas séries animadas Da Disney E a gente entrega a idade total mesmo Mas tudo bem Vocês estão animados Com o Disney+, gente? Queria saber um pouco aí O Alan falou agora De uma nova série De 101 Dálmatas O Disney Channel já estreou Acho que agora Faz uns dois ou três meses Uma nova série De 101 Dálmatas Que eu achei bem ruinzinha Pelo pouco que eu assisti Gente, eu acredito É, meu filho Estreou agora Faz uns dois meses No Disney Channel Os personagens Estão bem mais cartunescos E mais caricatura Eles lembram um pouco Daqueles personagens novos Do Mickey Da turma do Mickey Que eles são mais Rudes ao desenho E provavelmente O Disney Channel Deve estrear até o final Do ano Ou no ano que vem A série do Tic Tac Que eles estão produzindo Esses vão ser Produtos exclusivos Do canal Disney Channel Mas também devem estar No Disney Plus Tá aí um desenho Que eu lembro aqui Eu amava muito Eu não lembrava Tic Tac Eu amava Amava demais Tic Tac Era muito boa Aquela série deles Detetives Era muito legal Nossa, amava E aquela lojinha Que eles tinham No formato de De nós Lembra Que fazia os docinhos dentro Era muito legal Era maravilhoso Próxima notícia Nossa, o Alan gritou Na minha orelha agora Olha Com o sucesso de She-Ra E as Princesas do Poder Que já está em sua Terceira temporada A Netflix anunciou Essa semana A produção do remake De outro desenho clássico Dos anos 80 Gente, vai vir Um desenho chamado Masters of Universe Revelation Que vão juntar She-Ra e o He-Man E mostrar uma história Original deles Entendeu? E será lançado com o selo Netflix Original Anime Bapho, né? E ainda tem o He-Man E Mestres do Inverso Que foi de 83 E 85 E agora É... Calma aí Peraí, me perdi na notícia Gente Não é isso É isso Vai ter o Masters of Universe Que o He-Man e Mestre do Inverso É a série lá dos anos 80 Era de 83 E 85 Foi o que eu assisti Quando era criança Que tinha 130 episódios Você era fã de He-Man Então, Michael O meu aniversário De um ano Foi de He-Man Eu nasci em 86 No caso E você, Alan Também gostava de He-Man Ou não? Não era muito... Gente Assim que eu vi O título dessa série Masters of Universe Revelation Eu falei Finalmente O He-Man Vai sair do armário Vai se assumir Pra galera Finalmente uma série LGBT Ele era uma bistona Esse He-Man Vamos combinar? E os pais do Michael Já sabiam Que vinham por aí Não é mesmo? Pra fazer o aniversário De um ano Do He-Man A pessoa já sabia Que vinha por aí Entendeu? Ah, na verdade Se soubesse direitinho Tinha feito da xirra Né, Anjo? Porque ele ia amar mais ainda Mas tudo bem Valeu a intenção Adorei o He-Man Eu não gostava de He-Man Eu continuo Não me importando Vai ter inclusive Um live action do He-Man Que vai ter o Vai, a Sony Tá produzindo O queridinho Isso O queridinho da Netflix Que tá todo mundo Já já Saturou Aquele menino Com o olho de peixe morto Já saturou Amor Não, saturou não Ele vai saturar O dia que ele estiver Na minha cama Arredaçando Entendeu? É a minha vida É isso Aí ele Aí saturou Só o Michael Que ainda não Tá aguentando o menino Né? Ah, aguento Isso Deixa ele posando de cueca Lá pra Calvin Klein Fazendo filme Tirando a camisa Tá incomodando ninguém Não A senhora vai tocar O seu ukulele Aí o que que ela fala Eu vi um desenho novo Do He-Man E da She-Ra Uma coisa assim Teve, não teve? Eu assisti alguma coisa Eu lembro A Netflix lançou agora Recentemente As primeiras temporadas Da nova versão da She-Ra Onde ela tá mais empoderada A gente até falou aqui No nosso segundo episódio Né, Alan? Aham Um pouco O segundo episódio Que tem a Lully Como convidada Que a gente falou Sobre séries animadas Protagonizadas por mulheres Que tem Hilda também E Carmen Sandiego Que a gente conta nesse episódio Amo Então Se a Netflix For por esse lado Que ela tá indo com a She-Ra Eu confesso que eu só assisti A primeira temporada Ainda a segunda E a terceira Eu tô aqui enrolando Pra assistir Mas quero assistir com calma Nos próximos dias Se o novo He-Man Seguir esses passos Da nova She-Ra Eu acredito que a gente Vai ter um puta produto legal Sendo lançado em breve Na Netflix Eu gostei muito De Carmen Sandiego She-Ra eu vi Acho que um episódio só Novo Gostei bastante também E acho que He-Man É muito legal, cara Acho que vai fazer sucesso Eu acho que é produto Pra gente, né? Não é produto Pra criança mais, né? Porque eu não sei Se faz o estilo De criança hoje em dia Ah, mas a She-Ra Conseguiu se dar Uma boa atualizada E pegar tanto O público jovem atual E o público mais velho Que não é cabeça fechada Porque a gente até comentou No episódio Que as mudanças De visual da She-Ra Que ela não está sexualizada E isso desagradou Muito os fãs antigos Que reclamaram Da roupa dela Que ela não estava usando Saia agora Ela usava shorts Eles meio que não estão Mais sexualizando As personagens Como acontecia muito Na década de 80 Então pode ser Que o novo He-Man Consiga sim também Pegar uma nova geração Que gosta de Personagens de aventura Já que o He-Man Ele praticamente Foi criado Pra fazer frente Aos personagens Do Star Wars Que eram muito famosos Na época Com o lançamento Dos primeiros filmes É verdade Michael Qual que é a próxima notícia? Ah, é a próxima notícia O cantor Elvis Presley Vai virar um agente secreto Pionagem Para combater As forças das trevas Que ameaçam o país Na nova série Agente King Menino, que louco, né? O Elvis Presley A bicha está morta Também, enterrada E agora volta Não, a gente Não tem provas Que Elvis está morto Tem muita gente aí Que acredita Que ele está vivo Ainda até hoje É verdade E a Netflix A Sony's Picture Vão o quê? Desenterrar o negócio lá, né? Vamos aproveitar E ganhar dinheiro Com o cantor famoso, né? Que vai pegar Aquela geração de barbado Que ainda curte Elvis Elvis Acho que não tem idade Para você curtir, né? É uma série voltada Para o público adulto Quem está executando E dirigindo É o Mike Arnold E com produção executiva Do John Wedge Fletcher Mowles E da viúva do astro A Priscila Presley Ou seja Está ali cuidando Do que estão fazendo Com o marido dela Entendeu? E claro Garantindo os royalties Né, bebê? É, gente Você vê que dinheiro mesmo Tá faltando dinheiro Vamos fazer uma série animada Do cantor É uma última ganhada de dinheiro Né, garantir os skin care Na faixa dos 80 anos Deve estar puxado Né Essa série me lembrou Aquela série Eu não lembro agora Se era em animação Ou se era em live Veste aquela série Da tiazinha Que elas pegaram ela Para virar super heroína Não foi? Meu Deus Nossa, bicho A senhora está comparando O Elvis Presley Com a tiazinha Poxa Eu estou sentado Também com esse exemplo Que veio agora A tona É, realmente Eu vou acender uma vela Para a senhora hoje Obrigado Não, eu estou falando De pegar uma figura conhecida Não estou comparando Assim, de qualidade Desculpe a tiazinha Eu acho que é uma boa atriz Vamos tentar Aqui defender Mas eu acho Que tipo Acho que é uma maneira Que eles estão fazendo De aproveitar Para conseguir trazer O nome do Elvis Novamente à tona Porque o Elvis Pelo que a gente sente Há 10, 20 anos atrás Quando o Lily City Foi lançado O Elvis voltou Para os topos das paradas Com as músicas dele Com o lançamento Do filme nos cinemas E desde então O Elvis continua Sendo tocado Mas ele não consegue Alcançar uma nova geração Foi o caso Que a gente até conversou Com o Elton John Isso O próprio Elton John Agora com o filme Está tentando se renovar E a gente percebeu Que não foi igual O que aconteceu Com o Fred Mercury Com o lançamento do Queen Que tipo Foi um fenômeno Todo mundo voltou a escutar Queen As músicas voltaram Para o topo de sucesso O DVD de show deles Sendo vendido a baldes Nas lojas Então eu acho que Isso é um jeito Que pode ser Que a família E os produtores Estejam fazendo Para dar uma aquecida Porque eu já li também Que a próxima cantor Que vai ganhar Uma cinebiografia É o Elvis Então pode ser Que eles estejam começando A trazer o cantor De volta Às paradas Com um filme Com uma série de animação Exatamente Ah, mas é isso mesmo Né amigo Essas pessoas Que viram grandes ícones Assim Que marcaram muito É uma marca Que tem que ser gerida Tem que atingir nova Tem que ir se prorrogando Essa marca Tem que ir se renovando Essa marca É um trabalho De branding Fudido E eles tem que correr Com esses projetos mesmo Botar aí Para rodar Porque senão Cara Realmente acaba Vai para lá E é legal E é legal para apresentar Um cantor Da qualidade E com músicas incríveis Como Elvis Para uma nova geração Sim Super Eu acho importante Porque senão também Essa galera nova Eles acham Que uma coisa antiga É sei lá É uma música Da Kid Pair De 2010 Então anjo Deixa eu contar Para vocês Que tem mais um cara Para trás Né Eu fui esses dias Numa festa Chamava Máquina do Tempo Aí tocou Eu vou dar Minha contribuição Agora para o Elvis Cantando uma canção Ai meu Deus do céu Mentira Eu não sei Vamos para a próxima notícia Que vamos falar De Angry Birds Né Essa animação Que agora Chegou no seu Segundo filme Quem diria Eu não diria Por exemplo Achei que ia parar No primeiro Que já estava bom Né Eu não vi o primeiro Ai Fiquei com preguiça A preguiça do 2 Acho que vai continuar Né Michael E não precisa ver Não é mesmo Porque o filme Estreou dia 14 de agosto Em mais de 3.800 Salas de cinema Nos Estados Unidos E foi um grande Fracasso Exatamente Ficando em quarto lugar No ranking Desse fim de semana Para vocês terem uma noção O filme arrecadou Somente 10,5 milhões De dólares Parece que é pouco Parece que é pouco Mas manda para minha casa Que eu faço Ser muito Mas no primeiro filme Foram 38 milhões De dólares Ou seja Mais que o triplo Né Então assim Foi bem mal de bilheteria Angry Birds 2 Talvez não tenham 3 Não deveria nem ter tido 2 Não é mesmo O filme Tem previsão de estreia Para o Brasil Para os próximos meses Você tem uma data Exata Acho que em outubro Né Leo Isso Ele vai chegar em outubro Nos cinemas brasileiros E vale também destacar Que mundialmente O segundo filme Até agora Uma semana em cartaz Ele fez 45,3 milhões De dólares E o primeiro Terminou a carreira Até que bem Ele fez 352 Terminou a carreira Terminou a carreira Continuou na segunda Eles quiseram Tentar um pouco mais É aquele famoso Vamos tentar tirar Um pouco de dinheiro Dos trouxas Mas a história Parece ser bem Ruizinha Desse segundo filme Né Alan Quer ler a sinopse Para a gente Que a gente pegou A sinopse Nessa nova aventura Eu vou Vou falar Com o Lele Nessa nova aventura Os raivosos Pássaros Que não voam E os engenhosos Porcos verdes Levam sua briga Para o próximo nível Nível da lama Quando surge Uma nova ameaça Que coloca as ilhas Dos pássaros E dos porcos Em perigo Red Que em inglês Significa vermelho E seus amigos Se unem aos porcos Para juntos Estabelecerem Uma trégua instável Para formar Uma empurrada Que irá salvar Suas casas Pronto E essa aqui Não precisa assistir Se quiser Vai pro trailer Não é mesmo Não saia de suas casas Não precise assistir Angry Birds 2 E essa é a nossa Contribuição Próxima notícia Antes de você terminar Eu só vou fazer um comentário Em vez de ver Angry Birds 2 Não, já terminei Você não vem com esse Sobra Toda vez Eu termino uma coisa Então, mas só um ponto Vou fazer um parênteses Deixa eu fazer meu parênteses Vale lembrar que vai ter No mesmo mês Abominável Da DreamWorks Que parece ser super bonitinho Tem a família Adams Que também vai ser lançado Praticamente muito perto De Angry Birds 2 E tem duas animações brasileiras Que se não tiverem Suas datas Alteradas A gente tem também Em setembro A princesa De Elimia Que é da Panda Filmes E tem a Cidade dos Piratas Que é da Lança Filmes Que é aquela animação Que eu assisti no Animamundi Com o Laerte Que é maravilhosa Se lançar mesmo Nessa data A gente avisa vocês Mais perto Que vocês precisam assistir Alan Você também Acho que você vai gostar Muito desse filme A Cidade dos Piratas Ele apresenta A Cidade dos Piratas Isso Que legal E aí mostra um pouco Da vida do Laerte A animação do Michael É maravilhosa Que legal Ninguém está ligando Para essa animação Bem Vamos passar para a próxima Fecha esse parênteses Vamos para a próxima notícia Vou falar agora Sobre Laika Que o novo filme deles O Missing Like A cachorra Oi? A cachorra Laika? Não, não é a cachorra Laika Ele chama Missing Link Que ele conta a história Do Pé Grande É mais uma animação Da Laika A Laika é aquele estúdio Que se vocês não sabem Ele tem filmes como Coraline O Mundo Secreto Paranorman Cubo e as Cordas Mágicas E também Box Trolls O estúdio Até agora Todos os filmes Que eles produziram Eles foram indicados Ao Oscar E sabe quem Que vai lançar esse filme novo Que não tinha distribuidora No Brasil E ainda não tem título? Quem? Vai ser a Disney Eu conversei hoje Até com o assessor De imprensa da Disney Eles me informaram Que o filme ainda não tem Previsão de lançamento Mas vai ser a Disney Que vai lançar É meio que uma surpresa Porque lá fora Quem estava lançando Os filmes da Laika Até então Era Universal Eu estou um pouco Na dúvida Se a Laika Foi comprada pela Disney E não foi nada divulgado Ou se a Disney Ou se a Disney Apenas comprou Os direitos Da América Latina Para lançar Essa produção Eu nunca vi Laika Michael assiste Os desenhos Eles são meio Eles são Sombrios Quase todos eles São produzidos Em animação Stop motion E eles tem um Eles tem um diferencialzinho Por exemplo A gente vai falar um pouco mais Acho que hoje No nosso programa Sobre algumas animações Da Laika Mas vale muito a pena Você assistir Alan quer comentar um pouco Sobre a história do filme Aí com o seu Guionozinho É o que? Seu Guionozinho É o que? Comentar o que? Ah tá Deixa eu pegar meu colelê Missing Link Como é que vai chamar Isso no Brasil, né? Ah Deve ser a história Do pé grande Alguma coisa Com subtítulo escroto Que a Disney Tá cheia de fazer filmes Com subtítulos escrotos Missing Link Perdendo a conexão A trama Sir Lionel Frost Que olha É dublado pelo Hugh Jackman Se considera O melhor investigador De mitos e monstros Do mundo O problema é que Nenhum dos seus colegas O leva a sério Nem mesmo eu Sua última chance Para ganhar seu respeito É provar a existência De um ancestral Primitivo do homem Conhecido como Missing Link Um pé grande Fim da sinopse A animação é dirigida Pelo mesmo diretor Do Paranorma E além deles Tem a Zoe Saldana No elenco Emma Thompson Os outros nomes Eu vou deixar o Alan falar Que ele fala melhor inglês Do que eu E meu inglês é péssimo Vai lá Alan Missing Link Traz também As vozes De Zoe Saldana Anna Thompson Emma Thompson Zach Puta que pariu Que sobrenome É esse meu Zach Galifianakis Galifianakis Timothy Oliphant David Wallians Stephen Frye E muitos outros Eu confio Nos muitos outros Não sei Muitos outros Aliás Quando que estreia O streaming Da Disney Nos Estados Unidos O Disney Plus Estreia em novembro Dia 12 Vai ter alguns países Como o Canadá Tem algum país Da Europa Que eu li ontem Alguma notícia Falando que também Estreia no dia 12 De novembro Vai ter Alguns países Recebendo em dezembro Europa no primeiro Semestre de 2020 América Latina Segundo semestre De 2020 Apenas Caralho A gente vai receber Um ano depois deles Provavelmente E o streaming Da Apple Não estreou também ainda Esse ainda Acredito que não E não tem previsão De lançamento Aqui no Brasil A gente sempre demora Um pouquinho Para receber esses produtos Pois é O Hulu também Não chegou até hoje Mas o Hulu Agora foi comprado Por um deles Não foi? A Disney O Hulu é da Disney Ou seja Vai demorar pelo menos Um ano para chegar Então não reclamo Se a gente ficar vendo Tudo no Pirata Tá? Vão tomar no meio do rabo E a gente vai precisar De muito dinheiro Para conseguir assinar Todos esses serviços Ou então fazer aquele Tradicional HBO Go Netflix Globoplay Amazon Prime Porra, já são Quatro streaming Mas como é rica Eu já estou Naquela fase Eu tenho dois E estou barganhando Para trocar uma assinatura Com alguém Tipo, olha Eu tenho essa daqui Você não quer trocar Comigo uma senha? A gente faz amizade É assim que vai funcionar Os streaming no Brasil É na amizade Cada um E pronto Só para a gente terminar Aqui essa notícia Que eu não falei O Missing Link Estreia nos cinemas brasileiros No dia 7 de novembro Eu só falei Que ia ser lançado Pela Disney E acabei esquecendo De falar o principal Que ele chegava Dia 7 de novembro Em breve devemos Ter o título Na cena E a gente conta Aqui para vocês Terminamos as notícias? Alan, tem alguma notícia Surpresa aí hoje? Não, hoje não tem Hoje você não tem Nenhuma na manga Não, mas eu fiz uma música Brincadeira Não, chega meu filho Então é isso Concluímos as notícias É isso gente Espero que vocês tenham Se divertido Porque informação mesmo Talvez tenha faltado um pouco Porque a gente contou Mais piada Do que deu informação Nesse programa E se deu informação Com certeza Exatamente Concordo com você Bom, então a gente agradece Aqui a presença do Michael Obrigado Aê Ah Gente Pelos poderes de Grace Com A gente tem que depois Ver um tema legal Para o Michael vir participar Do papo da semana Que é o quadro maior Do programa E aí a gente vem Discutir sobre algum desenho animado Que marcou A vida do Michael E marcou as nossas também A gente tem que só Depois conversar com calma E descobrir E depois conta pra gente Que se vocês gostaram Da participação do Michael Se eles querem mais ver Se não gostou Também guarda pra você Tá Não é A gente também fala isso Se eu não te fiz bem Então olha Paciência A gente se encontra Em um outro momento de vida Tá A gente pelo menos gostou Se divertiu bastante Com a sua participação Amigo Obrigado Espero que você também Tenha gostado De participar com a gente Imagina Eu que agradeço o convite Obrigado vocês ouvintes Desculpa as brincadeiras Eu realmente não sou A maior entendida Do mundo animado Tá Mas se quiser falar De outra coisa comigo Tamo aí A louca Queria me despedir É o som do ukulele Bota seu ukulele Pra jogo Alan Maicon Diga suas redes sociais Maicon Será que elas são especiais Diga suas redes sociais É só digitar M-A-I-C-O-N Santini Tô tocando aqui Muito obrigado Muito obrigado E a gente E a gente Cada programa A gente fala Sobre um tema Um tema existencialista Tipo Vida adulta Procrastinação É um papo muito divertido É um podcast de humor Então assim Sejam super bem-vindos Quem quiser ouvir Sai toda quarta-feira Um episódio novo A gente tá em ato agora Da primeira temporada Pra segunda Mas a segunda temporada Já está chegando E você pode se atualizar E ouvir a primeira temporada Inclusive tem uma novela No podcast Que é Dessa vez o amor Foi longe demais Que foi a novela Da primeira temporada Muito legal Conta a história Da Cristina Uma bailarina Do Faustão Apaixonada por Pablo Olha E quantos episódios Teve o primeira temporada Michael? Doze episódios Olha E agora vai começar A segunda temporada Com uma nova novela Novo tudo Bem legal Também doze episódios Já tem data Pra estrear da nova temporada Ou ainda não é surpresa? A nova temporada De estrear agora Comecinho de setembro Ai maravilhoso A gente vai colocar Alcolelê Entendeu? Na segunda temporada Da novela Me chama Eu sou ator Eu canto Faz de tudo um pouco Faz de tudo um pouco Inclusive Deixa pra lá Esse programa Não é mais dezoito Obrigado meninos Obrigado meu amigo Obrigado Beijo Beijo gente E como a gente tinha prometido No programa da semana passada A gente vai falar um pouquinho Sobre o livro do Roy Disney Que foi lançado no Brasil Que é a primeira biografia Sobre o irmão mais velho do Disney Poucos sabem Mas o Roy Foi uma das mentes Do financeiro Um dos gênios do financeiro Que fizeram O Walt Disney Fazer o sucesso Que ele fez No último dia 10 de agosto Eu, o Alan A Fernanda Do canal Sugar Rush E o Paulo A gente foi convidado Pra estar nesse Almoço de lançamento Desse livro Incrível Que tá chegando Nas lojas Agora recentemente O livro foi escrito Pelo Claudemir Oliveira E chama Roy Disney Um Império Construído Nos Bastidores E ele conta Várias novidades Novidades não Ele conta Várias curiosidades Várias fofoquinhas Sobre os bastidores Das produções Dos filmes E da indústria Criada pelo Walt Disney Isso mesmo A gente fez uma entrevista Exclusiva com ele Que vocês vão ver agora Mas já pra vocês saberem Se vocês quiserem Ter o seu livro Roy Disney Um Império Construído Nos Bastidores É só entrar no site Do Claudemir Que vocês vão ter aí Uma opção lá No site Pra vocês fazerem A compra desse livro Que é incrível O Léo já começou a ler Eu já sei que é incrível Então todo mundo tem que ler Então vamos ouvir agora Um trechinho da entrevista Que a gente fez com ele Este livro na verdade Eu fiz o primeiro livro Sobre a vida do Walt Disney E ao escrever sobre o Walt Disney Eu me apaixonei pelo irmão Pelo Roy Disney E como eu trabalhei 15 anos Pra Disney Naturalmente que eu venho fazendo Pesquisas há muito tempo E eu sentia Que faltava Um livro Uma biografia Sobre o Roy Walt Disney Era o criativo O Roy Disney Era o irmão desconhecido Ou seja Nem todo mundo conhece Mas era o homem das finanças Era o cara que ajudava O irmão criativo O Walt Disney Vinha com ideias E o Roy Disney Era quem realizava Então na verdade O Roy Disney Foi o cara que salvou A empresa muitas vezes Então é uma biografia Única no mundo Não tem nenhuma biografia No mundo sobre o Roy Disney Você encontra alguns livros Mas nada nessa profundidade Então eu tenho um orgulho Muito grande De ter podido escrever Sobre a vida dele Para os fãs da Disney Que querem conhecer mais A história O que eles podem encontrar Legal de cruzar Que você já pode adiantar Um pouquinho pra gente No livro Pra deixar o pessoal Com vontade de ler Tem muitas curiosidades Por exemplo O Roy Disney Era oito anos mais velho Que o Walt Disney Então desde criança Desde criança O Walt Disney Sempre teve o Roy Como se fosse um pai Na verdade Porque o pai do Walt Disney Era muito rigoroso Muito difícil Então foi através do Roy Que ele pôde realizar seus sonhos Se dependesse do pai do Walt O Walt Disney Não tinha chegado onde chegou O Roy também teve Essa importância muito grande Em ajudar o irmão mais novo A ser o que é até hoje Quem quiser encontrar o livro Eles encontram aonde? Livrarias normais? No meu site Que é o seedsofdreams.org Não sei se dá pra você Depois escrever E lá tem books, livros Que você compra lá Em geral Quando eu tô no Brasil Manda autografado E tá começando agora O papo da semana E a gente decidiu falar Sobre um dos estúdios de animação Que quase todos os seus filmes Quase não Todos os seus filmes lançados Foram indicados ao Oscar E como hoje é o episódio número 13 Eu e o Alan A gente tava pensando Em falar um pouco sobre filmes Com histórias um pouquinho Mais assustadoras Vamos dizer assim De terror E aí a gente começou A meio que listar alguns filmes E acabamos percebendo Que os três filmes Que a gente escolheu São da Like Entretenimento Um estúdio de animação Norte-americano Que tem 14 anos já de existência E que já produziu Quatro animações Sendo que das quatro A gente vai falar hoje Sobre Coraline O Mundo Secreto Lançado em 2009 Paranorma Lançado em 2012 E os Box Trolls Lançados em 2014 Isso mesmo Bom, e pra quem não conhece A Laika É um estúdio especializado Em animações Stop Motion Inclusive a história Por trás da Laika É muito interessante Porque ela Anteriormente Antes de ser Laika Ela se chamava Will Vytton Studios Também é um estúdio Sobre Stop Motion Sobre animações Eles faziam filmes E comerciais Lá nos anos 90 Eles não estavam muito bem Das pernas Eles começaram A tentar procurar Alguns investidores E aí entrou Phil Knaid Que é Nada mais nada menos Do que o co-fundador E presidente Da Nike Sim, aquele tênis Que é caro pra caramba E a gente é louco Pra comprar Porque são lindos E incríveis Pois é O Phil Knaid entrou Na jogada Ele começou a investir No estúdio Lá para os anos 90 Em 1998 A Will Vytton Ela estava Muito mal das pernas E aí foi quando Phil Knaid Finalmente Comprou O estúdio Ele ficou aí Um tempo Sem saber muito bem O que fazer com o estúdio O filho dele É animador Se chama Travis Knaid Inclusive Ele trabalha Nessas produções Que a gente vai falar hoje E aí Lá para os anos 2005 Foi quando ele Finalmente Decidiu Fundar A Laika Que é em homenagem Inclusive esse nome Laika Que muita gente Eu acho que conhece Ou não É em homenagem A uma cadelinha Que foi enviada Para o espaço Pela União Soviética Em 1957 Então é isso Ela foi enviada Para o espaço Resolveram Fazer essa grande Homenagem A Cachorra E deram o nome Do estúdio De Laika De início Eles não iam só Produzir filmes Em stop motion Eles iam produzir Algumas animações Também E aí a gente tem Esse grande estúdio Apesar de ter sido Fundado em 2005 O primeiro filme Só veio em 2009 Que foi Coraline Que inclusive Se eu não me engano Ah não Estou certo sim Inclusive Coraline tem um dedo Do Henry Selick Que dirigiu Nada mais nada menos Do que o estranho Mudo de Jack Então assim O estúdio já começou Com o pé na porta Inclusive Como o Léo já falou Coraline foi indicada Ao Oscar Quer falar alguma coisa Sobre o estúdio Que você pesquisou Meu querido Ou não A gente já pode seguir Para o primeiro filme Deixa eu falar Só umas curiosidades Que eu também pesquisei aqui Em 2005 O estúdio lançou Um curta de animação Um curta de animação Chamado Moon Girl Que está disponível No YouTube Para quem não assistiu Até hoje Eu não conhecia Esse curta E assisti agora Recentemente Que mostra Um menininho Tentando pescar E acaba pescando Em vez de um peixe No mar Ele acaba pescando Um peixe no céu Então assistam Que é muito bonito De assistir E também queria falar Que em 2005 Quando a Laika Foi criada Os dois primeiros projetos A serem anunciados Foi o Coraline Que foi lançado Nos cinemas E também teve Um outro projeto Chamado Jack E Ben's Animated Adventure Que era um projeto De animação CGI Que acabou sendo cancelado Durante a sua produção Mas o Coraline Acabou dando certo O Alan já tinha citado Aqui pra gente Que o filme Foi um grande sucesso De crítica E também um grande sucesso De público Sendo que é o filme Até hoje Com maior briteria Do estúdio Ele arrecadou A cerca de 124.6 milhões De dólares No seu lançamento Em 2009 É isso aí Bom, agora a gente Não vai perder tempo E já vai falar Do primeiro filme Lançado pela Laika Entertainment Que foi Coraline Bom, eu já quero Começar a falar Que eu lembro Que eu assisti Na época Coraline Eu lembro Na escola Não, na escola Porque eu tava No último ano E tal Ou depois Eu lembro que assim Foi com o pessoal Da escola Que a gente comentou Sobre esse filme Porque todo mundo A gente comprava Nas barraquinhas Piratas E aí Coraline Foi inclusive Um grande sucesso Nas barraquinhas piratas Perto da minha casa Porque todo mundo Tinha esse filme em casa E todo mundo Achava muito assustador Mas muito legal Ao mesmo tempo Eu particularmente Assim Dessas Dessas três animações Coraline Não é uma das minhas favoritas Mas É uma que me chamou Na época Muita atenção Eu gosto de assistir Hoje em dia Mas não sei Eu não me conecto Tanto com Coraline Como muita gente Se conecta Porque eu sei que tem Muitos fãs de Coraline Muita gente Gosta dessa animação Quem não conhece Gente Por favor Vá assistir Que é muito legal Mas Eu não sei Ela é super assustadora Ela tem Um ar super sombrio Logo de início Já tem uma cena Super assustadora De um De um boneco De voodoo Sabe O negócio assim Claramente Aquilo não foi feito Para criança Entendeu É Coraline foi baseado Num livro De mesmo nome E Eu gosto muito Do visual do filme E do jeito Inovador Não só de Coraline Mas de todos os projetos Que a Laika já lançou Até hoje nos cinemas Eu confesso que eu não assisti Coraline na época do lançamento Eu fui assistir bem depois Eu lembro que eu Na época do lançamento Em home video Eu recebi o filme O pessoal da Paramon Acabou me mandando Para assistir Eu assisti Eu gostei muito Eu concordo com você Que ele tem esse ar Um pouco mais assustador Principalmente Que para mim É um pouco agonizante A parte da agulha De costurar os botões Nos olhos E eu acho Que o legal de Coraline É que ele tem Uma mensagem muito legal Que ele mostra Que às vezes A gente não está feliz Com nossa vida Com as coisas que estão acontecendo Com a gente E a Coraline Acaba tendo um mundo perfeito Ela acaba sendo levada Para um mundo perfeito Onde os pais dela Fazem tudo o que ela gostaria Que acontecesse E é mais ou menos O que a gente acaba sentindo Quando a gente é jovem Eu acho que O pessoal mais jovem Ou o pessoal Acredito que até O pessoal mais velho Acaba se identificando muito Com o que acontece Com a personagem título Porque todo mundo Gostaria de mudar Algumas coisas nos pais Mudar algumas coisas Nos amigos Eu acho maravilhoso Que tipo O menininho Que encontra com ela E que faz amizade com ela O que mais incomoda ela É que ele fala demais E no mundo paralelo Onde tudo acontece Do jeito que ela gosta O menino É que tem a boca costurada Ele não pode falar Então Ela acaba tirando Os defeitos Que para ela São defeitos Das pessoas E colocando E isso mostra Que as pessoas Elas são importantes Com os defeitos Que elas têm Elas acabam funcionando Elas acabam Criando a sua personalidade A partir disso E depois de um certo tempo A Coraline Acaba perdendo a graça Naquele mundo todo perfeito Onde ela come a comida Que ela gosta Onde os pais Fazem tudo que ela gosta Ela acaba meio que Ficando cansada Daquilo tudo É Inclusive a gente Nem falou muito Sobre a história do filme A Coraline Ela acaba de chegar Numa casa nova Ela está super entediada Ela não sabe muito O que fazer Os pais dela Tratavam super mal No começo do filme Pelo menos assim Eu não sei Ela estão super mal Tipo Ignoram super a menina Não dão atenção direito Para ela Assim Os dois pais dela Estão sempre trabalhando E sempre falando Para ela ficar quieta E fazer as coisas E parar de incomodar E tal Eu super entendo A Coraline Eu também entraria Num mundo secreto Só para não ter Que ser ignorado Na vida real Não é mesmo E aí ela tem Um amiguinho Que ela também Não gosta muito Que é um menino Que fica com a cabeça Pendendo o tempo todo Que é até um pouco Assustador Dá um pouco de agonia Do menino toda hora Com a cabeça dele estranha Depois eu fico me sentindo mal Por achar meio estranho Porque às vezes é só Um tique que a pessoa tem Poxa E inclusive assim Eu gosto muito Da narrativa De Coraline Ele é Inspirado Num livro do Neil Gaiman Lançado em 2002 E aí ela tem Essa porta Uma porta minúscula Na casa dela Que quando ela abre De primeira Só tem tijolos Mas durante a noite Cria-se uma passagem Para esse outro mundo Onde ela tem Versões das pessoas Que ela conhece Na vida real Só que melhoradas Digamos assim É E o outro ponto Muito legal Do filme É que tanto Os personagens Protagonistas Quanto os coadjuvantes Eles têm histórias Muito interessantes Eu pelo menos Gosto muito Das histórias Daquelas duas senhoras Que vivem na parte De baixo da casa O gato mesmo Que aparece na trama Que ele é bem interessante Que no mundo Perfeito Ele acaba conversando Com ela E sendo um aliado Que vai ajudar ela É Eu adoro Aquelas duas senhorinhas Assim Realmente assim A estrutura de Coraline Lembra um pouco Alice Né Dessa coisa De entrar num outro mundo E de conhecer personagens E outras histórias Que vão se entrelaçando Dentro da Trama principal E tal Eu acho isso muito legal E é engraçado Que assim O filme ele começa Com essa estética Um pouco mais cinzenta Mais sóbria Mais fria E aí quando a Coraline Vai pra esse outro mundo Tudo cria mais cores Né Até a casa dela Fica uma casa Cor de rosa Quarto dela Assim O filme te transporta Pra esse outro mundo Também através da estética Assim Que fica super colorido E tal Destoa muito Do que o filme Apresenta de início Pra gente Eu acho isso muito legal Assim Tecnicamente Não tenho o que falar De Coraline Assim Eu acho que É super merecido A indicação Oscar Porque ele realmente É muito bem feito E inclusive assim Já fazendo uma ponte Com os outros filmes É interessante a gente ver Como o estúdio evoluiu As técnicas de stop motion Quando você pega Coraline Quando você pega Cubo e as cordas mágicas Assim Você vê que existe Assim Um salto De qualidade enorme E olha que só são dez anos Assim Né De 2009 pra 2019 Assim Quer dizer Cubo foi antes Foi em 2018 2016 17 16 Tá vendo Caramba Mas assim Eu acho legal Não é nem que eu não goste De Coraline Assim Sabe Eu só não tenho esse Grande hype Que muita gente tem Pra cima da personagem E do filme Quando eu postei agora Essa semana Que eu tava assistindo Coraline Foi um dos filmes Que as pessoas mais curtiram E comentaram Até teve um comentário Que eu achei maravilhoso De um amigo meu Falando que esse é o tipo de filme Que parece que foi o Tim Burton Que dirigiu Mas que ele não assinou Ele tem muito Esse clima Que lembra muito As produções do Tim Burton Eu gosto bastante de Coraline E eu tava pensando aqui Friamente Das quatro produções Já lançadas Da Laika Do Brasil até agora Temos mais uma Que a gente leu agora Nas notícias Que vai ser lançada em novembro Todas são muito boas Eu acho que não tem Um filme da Laika Que eles produziram Que você fala Nossa Esse filme Não é tão bom Todos estão muito Acima da média Parece que eles estão Com histórias Roteiros Muito parecidos Com o estilo Não vou dizer parecidos Mas que eles estão Acertando a mão Como a Pixar Costumava acertar No começo Eles estão criando Uma assinatura Muito própria Eu acho isso Muito legal Do tipo de filme Que você olha E você sabe Ah é de tal estúdio A Laika Tá conseguindo isso Pena que assim Muita gente Só consegue ver Quando é Disney Quando é Pixar Quando é Dreamworks Mas a Laika Mega merece atenção Também Porque ele só tem Produzido coisas boas E eu acho que o fato De Coraline Ter ganhado tantos likes É porque Muita gente não Na verdade nem não lembra Não fala disso Porque muita gente acha Que é o tipo de filme Que você fala Nossa acho que só eu Assisti esse filme Acho que Coraline Tem essa vibe E eu acho que Esse programa Pode mostrar E pode tirar Fãs de Coraline Do buraco Ou pode criar Novos fãs Não só de Coraline Como das outras produções Vamos falar agora Um pouquinho de Paranorma Que é uma produção De 2012 Que eu também Não assisti nos cinemas Eu fui assistir Só muito tempo depois E como a gente comentou No nosso podcast Sobre personagens LGBTs O meu primeiro contato Com Paranorma Foi no trabalho Eu tava trabalhando Numa segunda-feira normal No escritório E um dos funcionários Que era um amigo meu Chegou pra mim E tava comentando Que achou um pouco pesado O fato do final do filme Um dos personagens Pela primeira vez Na história das animações De longa-metragens Se revelaram homossexual Paranorma Ele conta a história De um menino Que De aproximadamente 10, 12 anos 10, 11 anos E que Ele gosta muito De filmes de terror Trash da década De 60, 70, 80 E ele tem Uma grande diferença Das outras crianças Ele tem o costume De ver e falar Com pessoas que já morreram Tanto que A família dele Acha ele esquisito Porque ele tem Um relacionamento Com a avó Que não partiu Porque prometeu Ficar cuidando dele Malan O que você acha De Paranorma? De todos que a gente Vai falar hoje Eu acho que Esse é o meu favoritinho Eu demorei Muito tempo Pra assistir Paranorma E aí eu fui Reassistir agora Pra falar no podcast E eu fiquei muito feliz Porque assim É como se eu tivesse assistido Pela primeira vez Porque eu me encantei Eu acho que Mais uma vez Da mesma forma Como aconteceu Com o Ratinho Detetive Eu acho que o tempo Ajuda a gente A enxergar as coisas De outra forma E assim O filme ele já é Meio pesado Desde o começo Porque quando O pai do Norman Pergunta pra ele Qual o nome do filme Que ele tá assistindo Ele fala Ah chama Sexo e Violência Sabe? Tipo É outro filme Que não é Exatamente pra criança Porque tem várias piadinhas E várias ceninhas Super adultas Com essas questões Principalmente sexual Tem uma hora Que um dos amigos O único amigo do Norman Tá assistindo TV E aí tá tipo Pausado Numa fita de ginástica Sabe? Com a mulher Com a bunda hipnada É um negócio assim Super sexualizado Que eu acho que funciona Dentro do universo Do filme E quando a gente Pega essas três animações Assiste A gente entende Que isso faz parte Do universo Do estúdio mesmo Meu Não tem nada a ver A questão do irmão Do amigo do Norman Se assumir gay Porque é uma cena Super engraçada Porque a irmã Do Norman Fica dando em cima dele O filme inteiro E aí no final Ele fala Ah então Ela chama ele Pra ir pro cinema E fala Ah então Acho que Meu namorado vai gostar Desse filme Porque ele também gosta De filme de menininha E tal É super engraçada a cena Para a Norma Eu acho muito 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 legal É muito essa questão Do garoto Estranho Que ninguém liga Porque ele Ele tem essa coisa Meio sexto sentido De ver gente morta De conversar com gente morta A forma como é apresentado Isso é muito legal Logo no início do filme Que ele tá falando com a avó E aí beleza Só uma cena normal E aí quando Isso acontece Tipo nos cinco primeiros Minutos do filme Tá gente E aí eu falei Na primeira vez que eu assisti Eu não notei Que a avó estava morta Eu só fui notar Quando os pais falaram Não sei se você Exatamente Também tem essa mesma impressão É um joguinho mesmo Que os diretores fizeram Ele começa conversando com a avó Ele tá assistindo Um filme de terror E aí do nada Os pais falam E eu acho que é o primeiro Bach do filme Tipo opa Esse menino tem poder Que legal A forma como é apresentado Os poderes dele São muito legais Quando ele vai andando Para a escola E aí tem aquela chuva De fantasmas E várias mortes Sendo apresentadas Que também são cenas Meio pesadinhas De como aquelas pessoas Foram mortas É esteticamente mais colorido Que Coraline E aí você já vê Uma evolução maior Na estética Você vê A gente tem também Mais cenários Mais efeitos visuais Porque Coraline Tem essa coisa Do efeito artístico E Paranorman Não São mais efeitos Visuais mesmo Mais coisa de filme Real oficial Ele tem uma arte Muito bonita Em toda a sua produção Tanto de cenário Como personagens E o que eu mais gosto Do Paranorman É que ele traz Assuntos para os adultos Primeiro que ele faz Uma grande homenagem A um filme de terror Trash Das décadas passadas E outra coisa legal É que ele fala muito Sobre bullying Das crianças na escola Não só o Norman Que é um menino Vamos dizer Se não tivesse Fosse o fato De ele ver fantasmas Ele não sofreria bullying Tem um menino mais gordinho Que sofre bullying E para ele Está tudo bem Porque ele é gordinho Ele sabe que ele vai Sofrer bullying Ele não tem um Grande trauma Ele já está acostumado Ele vai falar Gente eu sou gordinho Eu vou sofrer bullying Na vida É o que temos para isso E outra coisa Que eu gosto muito É a relação Entre pai e filho Que o filme Tenta apresentar Essa dificuldade Do pai se conectar Com o filho Ou de confiar Ou acreditar no filho A Disney Já tentou fazer isso E para mim Não deu tão certo Com o Galinho Chicken Liro E o Paranorman Para mim é um filme Que mostra que Dá certo sim fazer Você conseguiu Você acredita Que o pai não está Confiando muito no menino Que o menino consegue Batalhar para conseguir Que não só o pai Mas também a mãe A irmã Acreditem E passem a confiar nele Eu acho que Aquela cena final Que é quando a família Senta reunida Na frente da televisão Para ver o filme Junto com o Norman Porque no começo do filme Ele está sozinho Com a avó que faleceu Então você vê o quanto O personagem é excluído Da família E no final Você vê todo mundo Junto E até mesmo Com a avó O pai olhando Para a avó E tentando Acreditar no que o menino Diz Toda a cena Da cidade Também Que quando todo mundo Se reúne Para ajudar ele Eu acho Ai eu sempre Ai chorei Chorei de novo Que sou uma mãe Teiga Chorei sim Quando a irmã Vai defender ele Porque a irmã Também não liga muito Para ele Não está nem aí Mas quando ela Vê todo mundo Indo contra ele Quase matando o menino Ela fala Não, peraí gente Estamos loucos também Né Eu acho Toda aquela construção Muito legal Eu acho que assim O que a Laika Mostrou que sabe fazer É narrativas muito boas Assim Porque Paranormal me pega também Já de início Assim Eu já Eu já Achei o personagem Carismático Eu já me conectei Com o personagem E diferente Dos outros estúdios Que estão fazendo Filmes de mais sucesso Por exemplo A Dragonworks A Illumination A Laika Ela está Para mim Seguindo os passos Que a Disney Consegue fazer Por exemplo Você assistindo Coraline Paranormal E os Ball Strolls São filmes Que você acaba Se identificando Muito rápido Com o personagem Criando um vínculo Com o personagem E eu não Assim Tipo A Laika Não é uma empresa Que faz muitos Produtos Dos seus personagens Mas eu me viria Comprando facilmente Um Funko Ou algum brinquedo Desses protagonistas Tanto a Coraline Como o Paranormal Como os próprios Ball Strolls Eles são personagens Muito carismáticos Que você acaba Do Cuba E as quadras mágicas E as quadras mágicas Também Eles são personagens Que tipo Eles são muito bonitos Muito fofos E que você acaba Se apegando com eles Com muita facilidade Como você mesmo falou Eu não digo Nem é um problema Mas assim É um problema Na questão mercadológica Da Laika É que Os personagens Boa parte deles Realmente Não são vendáveis Para criança Principalmente Para criança Ah Desculpa Mas assim Eu não quero Um box troll Porque eu acho Bizarro Ai eu achei tão fofo Boa parte dos personagens Você não é parâmetro Boas partes dos personagens Eles são muito feinhos Gente Mas assim Faz parte da estética Do filme E do universo Que a Laika apresenta Mas a gente tem que Concordar Que os personagens Não são visualmente bonitos Acho que assim Coraline É visualmente bonita É legal Mas mesmo se ela é estranha Se eu vejo uma boneca dessa Na casa de alguém Eu fico com um pouco de medo O Paranormal É o mais normalzinho Que pode ser um brinquedo Do McDonald's Por exemplo Mas tipo É ele e o amigo dele Assim Não tá Beleza Ele é o amigo dele O irmão do amigo dele E a irmã dele Sei lá Pode ser um combozinho Bonitinho para ter em casa Mas todos os personagens Não são Muito comercializáveis Assim Não dá para você Vender essas coisas Diferente Da item da Pixar Que fica enfiando Até garfo De 200 reais Na gente Você não vai Que pagar 200 reais Para comprar Um box troll Por exemplo Inclusive Mano Depois a gente fala De box trolls Mas enfim Mas já segura aí Sabe Tipo Esses personagens Eles não tem Eles são visualmente Atraentes Inclusive Talvez seja Esse um dos motivos Pelo qual Os filmes não são Tão sucesso Com crianças E a gente não vê Muita gente falando Sobre eles Porque eles Porque eles são Mais esquisitinhos São filmes Para crianças Esquisitos Assim Se você tem Uma criança Esquisitinha Em casa Esses são Filmes perfeitos Crianças que não gostam Muito desses filmes Super De fringesas E com Musiquinha Essas coisas Paranorman Coraline Box trolls Fogem completamente Desse tipo de narrativa Eu tenho uma curiosidade Para falar sobre Paranorman Que eu estava pesquisando Aqui É que deve ser Praticamente uma média Dos filmes da Like E o que eu achei Bem interessante É que para as filmagens Desse filme Por exemplo A produtora Teve que produzir 28 bonecos De corpo inteiro Do personagem Norman E eles tiveram que fazer Mais de 8.800 Rostos diferentes Para que ele pudesse Criar várias expressões Com esse daí O personagem Teve uma média De 1.5 milhão De expressões faciais E para fazer cada expressão Eu acredito Que deve demorar muito tempo Para o personagem Piscar Eu acho que Os filmes da Laika Eles são mais demorados Como a gente pode ver O primeiro foi em 2009 O segundo em 2012 Aí tivemos um em 2014 E um em 2016 Eles estão praticamente De dois em dois anos Lançando um filme A Laika tem um trabalho E você vê a perfeição Eles tem um trabalho De principalmente No próprio Paranorman De iluminação Nas cenas de ação De perseguição do carro Eu acho muito incrível Essa parte Esses detalhes Que o estúdio Acaba trazendo E que a gente acaba vendo Muito mais forte Nos box trolls E também no cube As cordas mágicas É perceptível O salto de qualidade De uma produção Para outra Isso é incrível E assim Realmente Para quem não sabe Stop motion Basicamente Eles ficam tirando Fotos de cada frame Então assim Você tem que mexer tudo Se o cenário mexe Tem que mexer os personagens Se o fio de cabelo De uma personagem mexe Também tem que mexer Então assim Realmente é um trabalho Super demorado Às vezes para fazer Um boneco se mexer Precisa de 13 30 pessoas Para fazer todas as ações E assim Eles demoram Muito tempo mesmo É por isso que sempre Tem que ser uma produção Com muita gente Muita gente empenhada E geralmente Quem faz animação Stop motion É muito apaixonado Por isso Porque dá muito trabalho Vamos falar de Box trolls agora? Eu acho que Box trolls É o meu favorito Dos três Que a gente está falando hoje E tem muitos fatos Interessantes Nessa história Principalmente Um que eu acho Muito legal Que esse é a primeira vez Que a gente tem um vilão Que se traveste Isso mostra a Ana Laika Mais uma vez Trazendo personagens LGBTs O vilão acaba Se travestindo de mulher E tentando Se passando por uma Mulher que tenta Conquistar Ou que conquista Sem querer Os caras mais Poderosos da cidade Então Eu não tinha assistido Box trolls Antes da gente Começar a gravar Esse episódio Quer dizer Antes não Antes da gente Começar a pensar Sobre esse episódio Eu assisti Para poder falar Sobre ele Eu demorei Uns 20, 30 minutos Para me conectar Com a história Eu estava achando Bem chato Eu na verdade Já estava com um pouco Pé atrás Porque o cartaz Do filme O trailer Não me chamava Muita atenção Então Já fui meio Com o pé atrás Mas no meio Do filme O roteiro me pega O Egg Eu me recuso A chamar ele de ovo Gente que tradução horrível Eu chamava ele de ovo Eu chamava ele de ovo Sabe o que O que O Egg está fazendo Campanha para sair Chatos Quando o Egg faz Amizade com a menininha Eu acho que é quando Quando para mim A aventura começa Quando o filme começou Para mim Meu Tem várias mensagens Mensagens muito descaradas Mas que é muito legal Porque os box trolls Eu acho que o Leo Não sei se o Leo explicou Eles são trolls Que dizem Meu Que tem uma caixa real Realmente uma box Uma caixa Em volta do corpo deles Que durante boa parte Do filme Eu achei Que era como se fosse Um casco de tartaruga Então que fosse Parte da pele deles Aquela caixa Mas Ah não vou ficar Com dando spoiler No filme não Vocês vão descobrir Que não é exatamente isso Mas basicamente é isso São trolls Que ficam dentro de caixas Eles se transformam em caixas Isso é muito legal E a caixa tem um papel Importante No final da trama Eu acho muito legal isso É como você mesmo falou Que ela parece um casco Que é para eles se protegerem Do mundo lá de fora Que é um mundo desconhecido Para eles E também É uma metáfora Para essa coisa De a gente sair da caixinha Que às vezes a gente precisa Sair da caixinha Então Box Trolls É muito sobre isso Sobre sair da caixinha Na verdade Tem várias mensagens Super legais O próprio Egg Ele é um garoto Que ele é criado Pelos trolls Então ele acha Que ele é um deles Ele também tem A própria caixinha dele O filme todo É sobre isso Sobre sair das próprias caixas O vilão Ele quer se tornar Algo que ele não é Ele quer fazer parte da elite Quanto mais ele quer Algo que ele não pode ter Porque por exemplo Ele quer comer queijo O tempo todo Só que assim Ele é alérgico a queijo Então assim Nem sempre a gente pode ter O que a gente quer Não é mesmo Se a gente é alérgico a queijo Porra Não come queijo Caralho Devia ser óbvio Mas para muitas pessoas Não é E não fica explícito Que é um personagem LGBT Porque na verdade Ele atua mais como Uma drag queen Né Dentro do Dentro do filme Assim E a gente não sabe exatamente Quais são As intenções dele Quando ele Quando ele se transforma Na Como é que é o nome Da senhora A senhora Aí que eu vi Dublado né A senhora alguma coisa A senhora Que o grande Arquibaldo Que é o vilão Se transforma E tal É que tem um nome Engraçadinho Eu achei que eu ia Lembrar Mas enfim Então assim Não fica exatamente claro Se ele é um personagem LGBT Porque ele não Explicita A sexualidade dele Diferente de Paranormal Que fica explícito A gente não sabe Mas dá meio que entender Que ele tem uma quedinha Pelo grande Praticamente o que? Um dono da cidade? Um prefeito da cidade? Acho que pode É a figura mais importante Da cidade Porque o filme É meio que se passa Nos anos 50 Os anos 60 Que é uma coisa Meio de época Isso é importante Ressaltar Que o filme Tem todo esse clima Meio de época Com vestidões E os visuais Essa galera de elite Que tem um chapéu branco Então assim Tem várias mistérias Interessantes no filme Também tem a parte Do pai Que se importa mais Com o status Do que com a filha É colocado muito em prova Isso durante a produção Durante a história Em que o A menina fica jogando Tipo O que é mais importante? Se eu for sequestrada Por um box trolls Você vai se preocupar comigo Ou vai se preocupar Com o queijo Que você está comendo? Vai se preocupar Com as pessoas O que as pessoas vão achar? Então Como o Alan mesmo falou Eu gosto muito Da premissa Da amizade também Dos dois Funciona muito O visual A arte A iluminação Principalmente a iluminação Em box trolls É incrível Eles tem muitas cenas noturnas E você vê a sombra Dos personagens É muito bom isso A trilha sonora É muito boa Eu me prendi na história Logo no início E achei o desenvolvimento Dela muito bom Eu não sinto que O filme tem uma Grande barriga Que é uma enrolação Comecei Não me pegou mesmo Mas se você também Parou um pouco no começo Acho que vale a pena Assistir mais 20 minutos 30 minutos do filme Que ele te pega Queria comentar duas coisas Que eu gosto muito Nesse filme Que são nas cenas De créditos finais A primeira parte Dos créditos finais Me pareceu Que ele foi feito Em animação tradicional O que Nos dias de hoje É uma coisa mais rara E que vem acontecendo Esporadicamente Em homenagens Ou em algum momento De alguns filmes Eu acho muito legal A gente citar isso E também Eu gosto muito Da cena pós-crédito Que aparece Entre essa cena De animação tradicional E o início De subir as letrinhas Que é uma cena Que são os dois personagens Que são os vilões Que se acham bonzinhos E que ficam na dúvida Se eles são vilões mesmo Se eles são bonzinhos E no final Eles estão tendo Uma conversa dos dois E eles começam a brincar Tipo Já pensou Se a gente fosse Personagens pequenos E uma pessoa gigante Controlasse nossas vidas Nossos movimentos E no começo Parece que é uma ilusão À religião Tipo Parece que tem um deus Lá em cima Que manda nos nossos passos E que fala O que nós vamos ter que fazer E aí vai aparecendo A silhueta de um homem Montando Mostrando como é A criação de uma animação Em stop motion Eu achei essa cena Extremamente incrível No filme Que mostra Tanto Faz tanto uma referência Quanto ao ser humano Ser um deus E que está criando Uma história E está criando Uma coisa Que pode ser comparada Com coisas religiosas Como também A gente vê um pouquinho De como é trabalhoso Uma animação Em stop motion É Tanto em Boxtrose Como em Paranormal Tem essas cenas Em Paranormal Também é no finalzinho Só que Mostra eles montando O personagem Do Norman É super legal Eu não lembro Se Coraline tem Eu não sei se tem Eu não sei Eu não cheguei a assistir Até o final dos créditos Coraline Mas eu vi os outros dois Eu achei muito legal Essa cena É Isso é muito legal E aí a gente vê Uma certa repetição De temas Porque assim Os adultos Em Boxtrose Também são muito babacas Eles também Só alinham Para eles mesmos Na verdade Assim Todos esses três filmes Tem algumas Criticas Em frases Em frases Em frases que são jogadas Para a sociedade Uma crítica social A famosa Crítica social Foda Sempre tem Sendo jogada Em alguns personagens Em box trolls Também Até porque a cidade Acredita Acredita que os box trolls São São grandes vilões E aí a gente descobre Que é tudo uma grande Farsa Então assim Às vezes é só uma grande Fake news Não é mesmo Eu estou criando aqui Uma teoria Que o Travis Knight Que é o filho Do dono Da Laika Que eu acho que Ele deve ter alguns Daddy issues Que é chamado Problema com os pais Porque Isso vem se repetindo Nessas três animações E não só nessas O Hugo e as Cordas Mágicas Também tem um pouco Disso Da relação Entre filhos e pais Gente Eu acho que o Travis Knight E o pai dele Devem ter sérios problemas De relacionamento Porque o cara É dono da Nike Imagina O cara não deve parar Tenho certeza Que vários personagens Devem ser Inclusive O próprio personagem O pai da menininha Lá da Winnie Deve ser com certeza Inspirado No pai Do Travis Knight Mas assim No geral Para mim É Box Trolls Eu acho que eu gosto Mais de Box Trolls Do que de Coraline Talvez Eu acho que eu vou dizer Que sim Como fica aí a sua listinha Se eu fosse colocar um top Seria em primeiro lugar Paranorma Com certeza Em segundo Box Trolls Porque eu me diverti muito Assistindo E em terceiro Coraline E você? Eu acho que seria Box Trolls Paranorma E Coraline Paranorma um pouquinho Mais que Coraline Mas tipo Praticamente Empatados os dois Nossa Eu acho que o Paranorma É muito mais legal Que Coraline A história nossa Nossa Eu acho muito Muito mais legal Quer comentar mais Alguma coisa de Box Trolls? Não Só comentaria que O meu favorito Eu acho que ainda É o Cubo Dos três Que a gente Vai ser um Tema Para um próximo episódio Que a gente pode falar Futuramente sobre Cubo E também Sobre o próximo lançamento Da Laika Que está previsto Como a gente comentou Nas notícias Para o mês de novembro Vai estar sendo lançado Pela Disney O Missing Link Está programado Para chegar em novembro Nos cinemas Aqui do Brasil O pessoal que mora fora Eu já conversei Com alguns amigos meus A crítica desse filme Não é tão boa Quanto dos outras Produções da Laika Mas eu estou bem curioso Principalmente Que susto Principalmente A crítica Não está sendo muito boa Mas eu estou bem curioso Para ver Principalmente Pelo time de dubladores Que o filme tem Então é isso Gente Já tem aí Três indicações Para vocês verem No fim de semana Que é Coraline Paranorman E The Box Trolls A gente vai deixar Lás Bom Provavelmente na segunda Terça-feira Na semana que vem Se você está ouvindo Isso na sexta-feira Vou deixar Lá o posterzinho De todos os filmes Para vocês lembrarem Para vocês dizerem A opinião de vocês Nosso Instagram Arroba Papo Animado Podemos ir agora Para as dicas Léo Então vamos Para as dicas da semana Qual que é a sua dica De hoje A dica não tem vinheta Qual que é a sua dica Da semana Tem vinheta sim Olha Vou criar uma agora Ah Vocês acharam Que eu tinha parado Com o Kulele Né Nada Ele só deixou Do cantinho Enquanto A gente falava Do papo da semana Estou aprendendo ainda Gente Só sei duas notas Bom Minha dica Minha dica Da semana É verdade Eu estou com essa Dica engatilhada Há muito tempo Mas eu sempre esqueço De dar Eu estou Eu estou Eu estou Para falar Isso realmente Há muito tempo Desde o Animamundi Que é o canal No Youtube Da turma Da Mônica Que é Muito legal Estou me divertindo Muito assistindo Principalmente Gente O Mônica Toys Que é tipo Uns curtazinhos De sei lá 10 15 segundos Que tem E assim Já tem umas 5 6 temporadas É muito legal São os personagens Numa versão mais fofinha E aí eles não falam Ai gente É a coisa mais fofa do mundo Eu só digo que eu passo horas Porque assim Se juntar tudo Não deve dar 30 minutos Tudo né Gente É muito fofo E é muito legal Porque assim Tem todos os episódios Da turma da Mônica Eu revi Vários episódios clássicos Que eu assistia Na infância Como A turma da Mônica Vai ao zoológico Que eu amava O Cebolinha Na casa do louco Que eu acho Que é de todos O meu episódio favorito Eu amo aquele episódio Tem os episódios Com o Penadinho Tem no Chico Bento Gente É muito legal E o mais legal Também É que tem Versões Para quem Com audiodescrição Tem versão Com legenda Então assim É super inclusivo E gente Nosso Mário de Sousa É um ícone né Super inclusivo E Para quem é Das antigas Como eu Dos anos 90 Tem aquele famoso Filme Da princesa e o robô No canal Do Youtube Da turma da Mônica Assim Na melhor qualidade Que eles podiam oferecer Mas inclusive Eu deixei salvo Para ver Para ver depois Eu ainda não Não reassistir Mas eu estou louco Para reassistir E também Eu acho que Se eu não me engano Tem todos os cines De bis também Disponíveis Então assim Para quem gosta De turma da Mônica De animação Para de dar Para o seu filho Assistir Aquele demônio Da galinha pintadinha Da Peppa Pig Entendeu Da turma da Mônica Para assistir É muito mais legal É mais divertido Sabe É um produto brasileiro Os personagens São incríveis É a turma da Mônica Né gente Ah e eu já aproveito Para falar Depois dos comerciais De aviões 3 Vou aproveitar Que o Alan Não está falando agora Antes dele dar A dica dele E também lembrar Que o Mônica Toy É sucesso Em países Como o Japão E em alguns Outros da Ásia Também Porque pelo fato Dos personagens Não falarem Foi uma ideia Que o pessoal Da Mônica Souza teve Para que o produto Fosse sucesso Mundialmente E não somente Aqui no Brasil Então tanto A criança do Brasil Como a criança do Japão Como a criança dos Estados Unidos Ela vai vir E vai se divertir Do mesmo jeito Ah ele arrasou muito E eu vou postar Um ou dois Lá depois No nosso Instagram Arroba Papo Animado Mas o que eu ia falar O dia antes Que saiu esse podcast Na quinta-feira Saiu o vídeo Que eu editei No Põe na Roda Com o Mauro Souza Que é filho Do Maurício de Souza Que é assumidamente Gay É uma entrevista Super legal Até porque Fui eu que editei Que tem lá Que tá no canal Do Põe na Roda No Youtube Canal do nosso queridíssimo Pedro HMC Que logo vai voltar Porque eu vou começar A encher o saco dele Para ele voltar E fazer um outro programa Com a gente Então além de assistir O canal no Youtube Da Turma da Mônica Que tem vários Inclusive episódios inéditos Toda semana tem episódio novo Episódios que estão sendo Produzidos esse ano Inclusive Então assim Tá demais Também assista O vídeo com o Mauro Souza No canal do Põe na Roda Qual que é a sua dica Léo? Já que a gente tá falando De animação stop motion Eu tava aqui pensando Enquanto você falava E eu lembrei que O Brasil já produziu E lançou em 2013 Demorou muito Pra essa animação Sair nos cinemas A animação minhocas A animação minhocas Que é a primeira produção Brasileira Barra canadense Em stop motion O filme foi exibido No Animamundi Ele venceu 11 prêmios Nacionais Como Em Animamundi Em São Paulo Animamundi No Rio de Janeiro Ele venceu Gramado E outros prêmios Também internacionais Ele é uma produção Da Glaze Entretenimento Globo Filmes Century Fox Agora o Minhocas é da Disney Né gente Agora que eu tava vendo aqui E o desenho É bem simples Ele é voltado Pro público infantil Ele foi dirigido Pelo Paolo Conte E Arthur Nunes E ele conta a história De três minhocas O Júnior A Linda E o Neco O Júnior tem 11 A Linda tem 12 E o Neco tem 9 anos E eles se juntam Pra conseguir combater O terrível Tatu Bola Big Wiggy Acho que é assim Wiggy Acho que é assim Se pronuncia o nome dele Que é um ditador maníaco Que usa sua gangue de vermes Pra conseguir dominar As pessoas Na cidade Lá onde vivem Essas minhocas Vale lembrar Que se eu não me engano No time de dubladores A gente tem Deixa eu ver aqui Temos o Daniel Boaventura Fazendo o vilão Temos o Guilherme Briggs Tem a Rita Lee Tem a Julie E tem o Manolo Rey E outros dubladores incríveis Fazendo as vozes originais Desses personagens Que como a gente aprendeu Nos últimos podcasts Quando o produto é nacional Ele não é dublado Ele é voz original Né Alan? Sim, sim, sim E minhocas pode ser Encontrado no Brasil Se eu não me engano Em DVD Pra quem ainda Gosta de mídia física Ele foi lançado em DVD E também eu acredito Que ele pode ser encontrado Nas plataformas digitais Pra compra e aluguel Pra você que gosta De animação stop motion E quer conhecer um pouco De um produto nacional Vale a pena ver minhocas Mas já adianto pra vocês Que o roteiro dele É totalmente diferente Das produções da Laika Que funcionam tanto Pra criança Como pro adulto Eu quando assisti Minhocas no cinema Eu senti que o roteiro dele Era praticamente Extremamente infantil Mas eu não acho Isso um problema Já que a gente também Tem que produzir Animações de qualidade Voltadas também Só para as crianças Então fica aqui Minha dica do Minhocas Pra quem quiser assistir Nossa, enfim Bom, e pra você também Que quer assistir Algum desses filmes Nas plataformas digitais Vai ficar querendo Porque a gente só tem Coraline na Netflix Bom, vocês podem procurar aí Paranorman e Box Trolls Em outras plataformas e tal Se pá, vocês assistem Se não, a gente já sabe O jeitinho brasileiro De conseguir as coisas Não é mesmo? Vamos agora Para o momento Que estreou semana passada Mas que vocês contribuíram Ele vai rolar Essa semana também Chegou a hora do Beijo, beijinho, beijão Rola a vinheta Larissa Manoela Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Já estou aqui Com meu violãozinho Meu ukulele Porque eu estou aprendendo Ukulele, gente Vocês ouviram? Vocês estão sabendo disso? Sim, porque eu falei Isso o programa inteiro Vamos para o primeiro recado É do Darlison Ferreira Revoltado com o Léo Por colocar a Tower Story Como o pior filme da Pixar Vocês são hilários Um beijo Me manda um beijo Um abraço Um aperto de mão Então um beijo Um abraço Um aperto de mão Para o Darlison Ferreira Que deixou o seu comentário No arroba Papo Animado Na foto oficial Do último episódio Se você quer ter O seu comentário lido Aqui É só você comentar Na foto desse episódio Que vai ter ali A Coraline O Paranormal E se eu quiser Eu coloco um Box Trolls Vamos para o próximo comentário Que é do Nino Bill Nino Bill Que estava com a gente No lançamento do livro Sobre o Roy Disney Acabei de ouvir o podcast Eu sempre morro de rir com vocês É palhaçada aqui, gente? É que informação séria Olha, todo mundo fala Que está rindo muito com você Acho que se nada der certo A gente pode virar comediante Quer dizer você, né? Aqui é jornalismo sério Meus queridos Bom, vamos continuar É difícil listar os filmes Não tão bons da Pixar Mas vou tentar E aí ele fez uma listinha Em que ele colocou Em primeiro lugar Carros Em segundo O Bom Dinossauro Já te odeio Em terceiro Os Incríveis Tudo bem, né? Estou chocado Porque tem gente Que não gosta dos Incríveis Eu achava que era um filme Que todo mundo amava E já vou dizendo Que se forem falar Do almoço que rolou dia 10 O Me Mando Beijo Tem que ser meu Porque eu fui no rolê Fui cara de pau sim Eita, pô Fui cara de pau sim E grudei em vocês A tarde toda Isso foi verdade A gente ficou batendo papo Praticamente a tarde toda Falando sobre desenho animado Falando sobre Disney Falamos sobre comida também Porque a gente é desses Falamos de musical, né Alan? Sim Inclusive Nino nos salvou De uma arrombada De uma roubada Obrigado, viu Nino? Por comer com a gente Por fazer amizade Por ser cara de pau A gente adorou Inclusive se vocês encontrarem A gente, gente Poxa gente Pode falar com a gente na rua A gente não morde Eu um pouco às vezes Próximo comentário Que aliás É do Dan Persil Arroba Dan Persil Ele mandou um Ha 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 Amei o episódio Eu não tenho uma Preferida Quando o assunto é Disney Amo todos Mas a gente não tá falando Dos que a gente ama Amigo A gente tá falando Dos que a gente não gosta Tanto Mas a gente também ama Todos os da Disney Quase Tem umas coisas ruins Da Disney também Mas fica aí Nosso abraço Nosso beijo Pra você também Espero que você tenha gostado Do episódio Sinal que não ouviu o episódio Não é Dan? Não ouviu o episódio? Era pra falar Dos que a gente não gosta E é da Pixar Dan meu amigo Que mora em Portugal Moti Que vai me mandar Brindezinhos em euro Olha que maravilhoso Um beijo europeu Viu Dan? Um beijo Um abraço De mão pra você também Próximo comentário Léo Próximo comentário É do Pedro Ele falou que os favoritos Dele da Pixar São Toy Story Divertidamente E Monstros S.A. Eu acho que o pessoal Alan Escutou o programa Até o final E fez a listinha Dos favoritos Porque não quiseram Falar dos piores Pra poder Vim comentários negativos No postzinho deles Porque só a gente Se mete nessas roubadas Ai que coisa Bom gente Como eu falei Se você quer ter o seu comentário E ganhar um beijo Um beijão meu E da Larissa Manoela E do Léo É só você deixar O seu comentário No arroba papo animado Lá no Instagram Na foto oficial Do episódio Que a gente também Posta um pouquinho Nos stories Mas é pra comentar Na foto Que é pra gerar engajamento É pra convidar os amigos É pra marcar os amigos Tá bom? É pra mostrar É postar no history Que tá ouvindo Porque aí a gente Acredita em vocês E não esquece também Que não adianta Vocês mandarem pra gente No whatsapp Amigos pessoais E não adianta Mandar no comentário Dos stories Que a gente só tá lendo O pessoal que comenta Na foto oficial Do episódio Né Alan? Exatamente E Léo Quem quiser comentar Nas suas redes sociais Te dá um biscoito Pessoal Onde é que encontra você? No Cadê o Léo Francisco No Instagram E nas outras redes sociais Você me acha Como o Léo Francisco Não vou falar hoje Do site Que depois o pessoal Fica brigando comigo Que eu tô só Na promessa aqui Mas quem sabe Um dia a gente Consegue voltar E você Alan? A gente te encontra onde? Esse final de semana Você vai estar lá na Augusta Você vai voltar Para o pessoal Falou que você tá sumido Você não tá aparecendo Muito por lá ultimamente Gente, essa semana Estou trabalhando muito Não tenho tempo da Augusta E nem tenho dinheiro Para isso Porque trabalho muito E sou mal pago Bom, vocês me encontram No Instagram Arroba No Instagram Arroba Hey House H-Y H-A-L-L-Z Vou fazer uma música Só para você Essa foi uma rima Que eu não consegui Pegar o ukulele a tempo Para poder tocar junto Bom, vocês me encontram Isso no Instagram Me dê biscoito Pode comentar Minhas fotos Entendeu? Pode comentar Dos meus histories Eu amo um biscoitinho Nas redes sociais Bom, gente É isso A gente agradece Mais uma vez A presença do Michael Santini Que teve paciência Que aguentou Minhas piadinhas horríveis Durante a participação dele Muito obrigado Michael Um beijo No seu coração também E a gente espera vocês No próximo episódio Tá bom? Um beijo Um abraço Um aperto de mão Até o próximo episódio Tchau, gente Até mais Um abraço Um abraço E aí E aí E aí Cê é tudo Pê 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 Tchau!